Bom dia turminha, vamos para a nossa próxima videoaula E hoje, quarta-feira, nossa videoaula será de português Então a Tia Marcele precisa que vocês peguem o livro de português E abram na página 9 para a gente poder continuar a nossa aula Enquanto vocês estão abrindo aí, a Tia Marcele vai relembrar sobre o que foi a última aula Na última aula a gente falou sobre parlendas, sobre poemas Parlendas são aquelas musiquinhas que a gente brinca com os nossos amigos Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar O trem maluco que a gente canta fazendo aqueles negocinhos assim Todas essas são parlendas A gente falou sobre poemas que são textos que cada linha representa um verso E quando eu junto vários versos eu tenho uma estrofe A gente falou sobre textos que tem rima, lembra disso? A gente vai continuar falando sobre esses assuntos Na página 9 nós temos um texto que é uma música muito conhecida E desse texto a gente vai fazer uma interpretaçãozinha Então prestem bastante atenção Vamos lá, vamos começar Página 9 do livro de português Livro do segundo bimestre Então vamos lá Na página 9, nós temos aqui uma cantiga Tia Marcele, o que é uma cantiga? Uma cantiga é um poema que vai ser cantado Entendeu? Ele pode ser usado para fazer brincadeira Ou só para ser recitado, lido Então vai ser um poema que vai ser cantado Tudo bem? E a gente precisa lembrar que o poema é dividido por versos e estrofe Cada frase eu vou chamar de verso E a junção dessas frases eu vou chamar de estrofe Então eu tenho vários versos e uma estrofe, duas estrofes, três estrofes Então vamos lá Esse poema aqui, essa cantiga, quer dizer Ela se chama Cirandinha De uma brincadeira que eu acho que todo mundo conhece Então preste atenção Porque nós vamos precisar entender essa cantiga Para responder as perguntas que vão vir depois Então vamos lá Cirandinha Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta Volta e meia vamos dar O anel que tu me deixes era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Aí na parte final É assim Uma criança A gente precisa colocar o nome de alguém E essa pessoa que eu falar o nome Ela vai entrar dentro dessa roda Dentro dessa ciranda Que é o nome que dá E essa criança precisa falar um versinho Para ela sair do meio dessa roda Então a tia Marcele vai colocar o nome dela Tá legal? Aí vai ficar a última parte assim Por isso, tia Marcele Entre dentro dessa roda Diga um verso bem bonito Diga adeus e vai-se embora Então vamos fingir que eu entrei dentro dessa ciranda Dentro dessa ciranda E aí eu vou falar Deixa eu lembrar de um verso aqui É, sou pequenininha do tamanho de um botão Carrego o papai no bolso e mamãe no coração E aí eu saio da roda E outra criança Eu começo a cantar tudo de novo E outra criança vai para o meio da roda Isso é uma ciranda Que é uma brincadeira de roda Isso que a gente acabou de ler É uma cantida Um poema cantado Então agora nós temos várias perguntas sobre isso Se a gente estivesse lá na escola Nós iríamos brincar com essa ciranda E treinar um pouco isso Só que a gente não vai fazer isso agora E quando a gente voltar A gente inventa a brincadeira Para a gente treinar melhor O que é uma ciranda O que é uma cantiga Tudo bem? Então vamos lá Página 10 Primeira pergunta Na primeira estrofe da cantiga Aparece a palavra cirandar Qual o significado desta palavra? A marca é a seguinte Vocês precisam voltar Lá na primeira estrofe Que vocês lembram O que é que eu acabei de dizer para vocês Esse aqui é o título E essa daqui é a primeira estrofe Vocês vão voltar Na primeira estrofe Para responder a número 1 Cirandar Qual o significado desta palavra? Marque a seguir O que quer dizer cirandar Nessa nossa cantiga? Aí você tem a opção Dar as mãos Cirandar significa dar as mãos Dançar uma ciranda Dar meia volta Você vai marcar a opção certa Tá legal? Depois a número 2 Tá assim Leia novamente a segunda estrofe Qual o sentimento Com qual sentimento Podemos relacionar os versos Marque um X Vocês vão para a segunda estrofe Na segunda estrofe Está falando sobre o sentimento A Marcela vai ler para vocês Eu tenho aqui a primeira estrofe Primeira E eu vou para a segunda estrofe Aí está escrito assim na segunda O anel que tu me destes Era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco e se acabou Então Alguém tinha dado um anel Jurando amor eterno Mas aquele anel Ele não valia muita coisa E o amor que a pessoa tinha Ele se acabou E a pessoa que Que acreditou naquele amor Ela ficou triste Então A pergunta é O que quer dizer Esse verso Esse versinho está falando Sobre qual sentimento Qual foi o sentimento Que a pessoa que ficou Sem o amor Ficou sentindo Ela ficou feliz Tem aquele amor Se for isso Você vai marcar um X Ela ficou Ela sofreu desilusão Tia Marcela Eu não sei o que é desilusão Quando você acredita Em alguma coisa E essa coisa te engana Não é aquilo Mas de verdade Aí você fica iludido Com aquela situação Entendeu? Ou então Ela tem esperança Ela tem esperança De que ir para a frente Vai melhorar Sobre qual sentimento Está falando a segunda estrofe Você vai marcar A resposta certa Depois vamos para Número 1 de novo A Marcela já até Ajudou com essa Releia a cantiga E complete o quadro Número de estrofe Você vai reler a cantiga Toda de novo E vai me dizer Número de estrofe Quantas estrofes Tem aquela cantiga Ou aquele poeminha Cantado Tantas Tem uma série Número de verso Você vai voltar Lá no poema E vai ver Quantos versos tem E vai colocar Um número de versos Aqui Tudo bem? Na número 2 É o seguinte Nós temos aqui Duas palavras Que estão na nossa Cantiga Que é a palavra Sirandar E a palavra Quebrou Vocês vão ver Lá no poema Qual é a palavra Que rima com Sirandar E vocês vão escrever Aqui do lado Na cantiga Qual é a palavra Que rima com Sirandar Que está lá na cantiga Aí você vai escrever Depois você vai botar Outra palavra Que você conheça Que rima Com a palavra Sirandar E com a palavra Que rima com Sirandar Você vai colocar aqui Mesma coisa embaixo Aqui tem a palavra Quebrou Você vai voltar Lá na cantiga Que é o poeminha Cantado E você vai ver Qual palavra Rima com Quebrou Você vai escrevê-la aqui Depois do lado Você vai escrever Alguma palavra Que rima Com a palavra Que você escreveu Aqui no meio Tudo bem É isso Depois nós vamos Para a página 11 Que está falando Sobre os tipos De letras Olha só Eu tenho aqui Uma letra Que vocês conhecem Gostam bastante Que é a letra bastão Que todas as letras Estão com a letra maiúscula Depois aqui Eu tenho a letra de imprensa Que é a letra Que a gente acha Quando a gente vai ver O que está escrito Nos livros Quando a gente escreve Pelo computador É esse tipo de letra Que aparece Essa é a letra imprensa E nós temos A nossa letra cursiva Que é a letra Que nós escrevemos agora Que é a letra Que tem no nosso caderno Vocês precisam Aqui na atividade Ligar a palavra Verso Com a palavra Verso A palavra volta Com a palavra volta Prestando atenção Que cada palavra Tem um tipo de letra Tem um tipo de letra Todo ele aqui Maiúsculo Maiúsculo e minúsculo Tudo bem Vocês vão observar Vocês vão lembrar De como é o alfabeto Para quem esqueceu Esqueceu Depois eu tenho aqui Do outro lado Na página 12 A letra cursiva Que é uma letra Muito importante Que vocês precisam Treinar mesmo Porque não é tão fácil Eu tenho aqui A cursiva maiúscula E eu tenho aqui A cursiva minúscula Depois eu tenho Uma caligrafia Que vocês precisam Copiar Eu tenho aqui A letra cursiva Maiúscula E a letra cursiva Minúscula Vocês vão copiar Na parte de baixo Cada uma dessas letras Na página 12 E na página 13 Por último Nessa atividade Lembra que Quando a gente vai Trabalhar a ciranda E aquela cantiga Que a gente acabou de ler A criança precisava Ir para o meio Lá da roda E dizer um verso Nessa atividade aqui Vocês vão escolher Um verso Que vocês gostem Então pesquisem Quem não sabe Nenhum verso Vai ter que pesquisar agora Tá legal? E vocês vão escrever Um versinho aqui Se você fosse A criança que estivesse No meio daquela roda O que você falaria? Então você vai escrever aqui E essa é a nossa atividade De hoje Tá bom? Eu espero que vocês gostem Eu espero que vocês consigam Realizar as atividades Qualquer dúvida Manda mensagem Para a Tia Marcele Tudo bem? Então um beijão Para vocês E amanhã a gente se encontra de novo Tchau Tchau Tchau